Eu conheci a Seven Play através do Plano Detox, eu estava procurando, começando a minha área de feriado procurando um produto que me desse um ROI e eu comecei a divulgar o Plano Detox. Só que eu como inexperiência e medo, eu não arrisquei do jeito que deveria ser, não fiz o que tinha que ser feito e eu não consegui ter um retorno com o Plano Detox. Mas agora quando eu entrei nessa parte do Ketoplan, eu procurei fazer tudo o que vocês mandaram e arrisquei tudo, fiz sem medo, sem medo de ser feliz e estou aqui. Eu comecei no dia 12 e não achei que fosse conseguir do dia 12 até o dia 22, as 25 vendas que seriam necessárias para entrar na imersão e eu consegui, se eu não me engano, foram 40 e poucas ou 50 e alguma coisa, vendas e eu entrei na imersão. E a Seven Play para mim, agora é tudo. Eu, meu foco total é Seven Play, Ketoplan, Colachena, não quero saber de outra coisa. E para mim, assim, fantástico. Eu estou adorando. Em relação ao que a Seven Play oferece, eu não vi nenhum dos produtos que eu fiz antes, eu não vi nem oferecer nenhum décimo disso aqui que vocês estão oferecendo. Isso aqui é uma organização, pelo menos a minha opinião é que é muito bem organizado, vocês são muito bem organizados. Não só aqui, mas como todo o material que vocês deram para a gente, então para mim isso foi fantástico. E a minha meta é partir para a próxima imersão e eu quero chegar às 3.500 vendas. Essa é a minha meta. Agora em março eu estou lá.